Tô aqui no centro de Goiânia comprando essa capa aqui pra ver se ajuda. A de baixo é quente, mas a de cima é pra dar arrematada. Todo mundo aqui no centro, olha a quantidade de clientes, o povo tá chique. Mas o goianiense tá chique demais hoje. Todo mundo bem vestido, umas madama, olha isso. Vem cá, me conta a coisa. Tá comprando? Tô comprando. E esse frio, mulher? Pois é. Você gosta? Um pouco. Gosta muito, não? Nem tanto. Dói as canelas? Eu sou nordestina, né, então... Então tá muito frio. Tá muito frio. Muito frio. As canelas doem? Dói muito. Eita, nós. Olha ali, quem tá ficando rico aqui mais que nós é ela ali, ó. Porque nós estamos tudo madama hoje com essas roupas. Vem aqui, me conta. Já vendeu quantas peças hoje? Ah, a gente não tem como estimar muito, né, mas foi bastante. Mas o que aconteceu aqui nesse centro de Goiânia, que o povo tá chique de jeito? Pra você ver, né? É o frio que chegou de repente, né? O que você tem de novidade em você aí, que você geralmente não usa? Olha aqui, luva, tudo. Até por baixo da calça tem um moletom. É? Porque o frio é demais, né? Eu vesti uma camiseta, essa blusa de manga e essa outra jaqueta por cima. Você é goiano? Sou goiano. Goiano é de fazer a vontade que tem de ser chique, de vestir bem, né, não? É verdade. Quando bem, né, esse frio a gente aproveita pra tirar. Tira tudo o guarda-roupa. Isso. Né? Porque nós pode falar mal dos goianos. Tirar umas fotos, né? É, tirar foto. Postar na internet, sentindo o frio. Porque nós, goianos, nós podemos falar mal dos goianos, entendeu? Nós não podemos sentir um frio, não podemos abaixar um grau, que a gente já pega a peça do guarda-roupa. Olha aqui, já põe bota, porque nós tem vontade, entendeu? Deixa nós. Caça de couro. Oi, Jaqueline. Que a gente gosta, né, não? Mas o que é que eu vou falar? Você, oi. Jaqueline, me fala o seguinte, quanto que custa uma luva dessa que ele tá vendendo ali? Eu tô precisando de uma dessa, viu? Esquenta mesmo? Mostra pra gente lá. Ô, meu irmão. Olá, só precisando de uma luva dessa. Você já falou pra mim que já acabou tudo, né? Quanto custa? Ela custa 20 reais. 20 reais. Cachecal você tem? Cachecal eu tinha. Acabou tudo também. Gorro. A touca também, o gorro, acabaram todos. Mas eu tô esperando chegar. Você tem meia aí também? Meias a gente tem. Quanto tá a meia? A meia são, tem pares que é de 5 reais e tem pares que é 3 por 10. Não chega pra quem quer? Inclusive tem os pares que são fofinhos, assim, pra quem sente bastante frio no pé. Esse, esse, é cardigan que chama isso aqui? É o cardigan. Cardigan. E quanto custa? 60 reais. 60 conto. Isso. Olha aí, tô bem vestido, você gostou? Esse é um modelo um pouquinho mais pro frio que a gente tá sentindo e também tem um modelo mais simples. Cadê? Olha isso. É um modelo mais pro dia a dia. Que chique. Ô, Jaqueline. Ah, vou falar, essa que eu tô por baixo aqui tá... Oi, Aláris. Como é que chama isso aí? Eu acho que... Hoje tinha uma dúvida. Ele não consegue me ver, que você não tem retorno de vídeo aí. Ele virou uma dúvida se eu tô usando um... Como é que é, Zeca? Suéter e o quê? O pullover. Não sei o que que... Não sei como é que chama isso aqui. Mas, ô, Jaqueline, como é que é o nome desse negócio aí? Como é que... A Sibéria é aqui. A Sibéria é aqui. Porque os bichinhos sofrem, né? Sofrem. No calor sofre um pouquinho. Mas hoje tá de boa. Isso, tranquilo. Ô, Deus. Multiplica esse frio. Ô, Loares, a informação que a gente tem é que hoje, por volta de 6, 7 horas da manhã, nos bairros mais afastados, a temperatura chegou a 6 graus. Aqui no centro ficou oscilando entre 8 e 9. Eu tava em Anapos agora há pouco, 11 graus. Eu amo, viu, Loares? Você me perguntou se eu gosto. Eu amo esse frio. Mas o homem do frio tá aqui, ó. O André Amorim, da Cimego. É o cara do frio. Eu já falei uma coisa pra ele. Não vem tirar o frio da gente, não. Porque você aparece pra falar que tá indo embora ou que tá chegando. Não vai falar que tá indo embora, André. Boa tarde pra você. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde, Loares. Ontem eu falei pro Loares. 8 graus. Ele assustou. Falei, tá vendo, Loares? Tamo aí confirmando as temperaturas aí pra hoje. E, Jaqueline, pra fazer a sua alegria, a alegria de todos aí que estão vendendo, né? Aproveitando esse período. Até o final de semana nós teremos aí um friozinho. Sexta pra sábado ele já começa a perder a intensidade. Mas sim, o frio ainda continua fazendo a alegria aí dos menos friorentos. E vem cá, parece que em Goiás teve lugar que deu 1 grau. Misericórdia. Sim, nós tivemos na região sudoeste do estado. Inclusive, ontem nós havíamos falado aqui, né, no balanço, a respeito da geada. E aconteceu sim. Tivemos geadas na região sudoeste. Em Rio Verde nós tivemos 1.5 graus. E também em Jatai, também foi uma das temperaturas mais baixas do estado. Ô, Loares, o jeito é ficar dançando aqui pra ver se dá uma esquentada, meu amigo. Jaqueline, até que dia que vai o frio? Eu não entendi, Loares. Tô atrapalhada hoje. Até que dia que nós vamos conviver com o frio? Até que dia? Não vai falar pra mim que vai passar hoje, pelo amor de Deus, André. Não, não passa hoje, não. Loares, até sexta-feira nós temos frio, sim, confirmado. Reforçando a questão pros produtores rurais da região sudoeste, a questão da geada. Porque quem planta hortifruti sofre muito com a geada. E no sábado, sim, as temperaturas pela manhã ficam menos, mas as máximas já começam a subir. Então, vamos curtir esse friozinho aí até final de semana que tá garantido. Uma vez, André, o Luar me deu um vestido que tava fazendo muito calor. Será que ia me dar um cardigan, um trem assim? Ah, com certeza, Loares. Ô, Loares, você tava chique hoje, hein? Com um terno pronto pro casamento, com uma camisa. Tava chique, Loares. Ô, Jaqueline, quanto é que custa esse... Como é que chama? Como é que é o nome? Cardigan. Como é que chama? Quanto custa isso aí? Cardigan. Cadê o moço? O moço tá vendendo, Loares, que ele não vendeu o ano inteiro. Tá faturando hoje. Ó, uns trem bonitos só. Cadê o moço? Quanto que é esse aqui, moço? Esse acabou de chegar, eu tenho que perguntar à minha mãe. Esse aqui? Essa é 60. Essa é 60. Vamos ficar com ela? Cadê? Vamos mostrar. Não, eu tô pedindo pro Loares presente. Essa aqui é da minha, ó, gente. Mas é muito quente essa bichinha. Ó, cadê? Ó, não, vou falar pra você. É uma peça mais bonita que a outra. Centrão de Goiânia, gente. Isso aqui, ó. Essa é 60 também. Ó, tem essa aqui. Jaqueline. Tem essa aqui, rodozinha bonitinha, maravilhosa. Quente que só. Oi, Loares. É o seguinte, manda no meu WhatsApp o pix dele, aí eu vou te dar essa aí. Escolhe aí, dessas aí. De 60, viu? É mais cara, não. A Cris tá feia. Escolhe uma dessas de 60. De 60, pode? Pode. O Magrão diz que quer também, Loares. Magrão sem vergonha, diz que quer também. Olha só. Olha, a única toqueira que sobrou. Pronto. Ai, meu Deus. Olha isso. Que tudo. Ó, Jaqueline. Jaqueline. Oi. Será que ele confia em mandar o pix pra eu pagar ele pelo pix ou não? O Loares, não dá pra perguntar se você confia ele te pagar pelo pix. Confio, com certeza. Oi, minha querida. Só dá do ponto. Tá debraçado, mas não pode, mulher? O trem não passou ainda não. Tá matando de marra ainda. E essa roupa bonita? Essa touca. Você viu que chique? Maravilhosa. Olha aqui. Ô, Loares, tá despobo, Loares. Tá sério. Como é que você chama? Sara. Eu gosto mais de ser. Você dá de ser. Jaqueline. Não tem que passar lá, mas não pode muito, não. Não pode. A gente faz o trem errado, mas a gente ama o povo. Fala, Loares. Eu tô querendo dar a roupa pra ela, não quero, não dá moral. Jaqueline, é o seguinte. Vou sério. Pode ficar... Ô, Jaqueline, escolhe um pra você. O Magrão, escolhe um pra ele. E aí, manda o pix que eu pago aqui, tá bom? Tchau. De 60 conto. Vai comprar mais caro, não. Deixa eu prometo. Só de 60 conto a cada um, viu? Só de 60 conto a cada um, viu? Eu não vou passar 60 reais. A parcela de 60 tá em pé.